Alô meu patrão, eu sou o Romerson, carretinha, som de play Toca nois aí meu patrão, essa aqui é nossa viu Puxa! Vem! Vem! Ou vem chegar pra cá, que piseira começou Pense tá tocando, todo mundo se empolgou A farra começou e a galera quer dançar Vem! Chama na canhota e vamos até a sua raia O frevo entralando, o povo se jogando Tem geral curtindo o meu som que tá tocando Não quero ninguém parado, quero ver todos dançando Vem! Bora se envolver, que o piseira tá chiando Puxa! Ou vem chegar pra cá, que o negócio escanto Respeito desmantelho, isso é porrada interior Pense no comando, a bota vai chamando O salão tá lotado e tem poeira levantando Vem! Vem chegar pra cá, que o negócio escanto Respeito desmantelho, isso é porrada interior Pense no comando, a bota vai chamando O salão tá lotado e eu falei Puxa! Chama! Vou vem chegar pra cá, que o piseira começou PS tá tocando e todo mundo se empolgou A farra começou e a galera quer dançar Vem! Chama na canhota e vamos até a sua raia O frevo estralando, o povo se jogando Tijeira curtindo, o meu som que tá tocando Não quero ninguém parado, quero ver todos dançando Vambora se envolver, que o piseira tá chiando Puxa! Ou vem chegar pra cá, que o negócio escanto Respeito desmantelho, isso é porrada interior Pense no comando, a bota vai chamando O salão tá lotado e tem poeira levantando Vou ver chegar pra cá, que essa aqui é de Plínio Santos E o papai vai pegar, viu? Pense no comando, a bota vai chamando O salão tá lotado e tem poeira levantando Vem! Puxa! Plínio Santos, Plínio Santos Chegando mais uma